15 anos de espera, 15 anos, viu? Minha filha era solteira, já tá mãe, já é casada, tem um filho, mas são tabaco, tabaco, tabaco. Nunca perdi a esperança, quem espera sempre alcança. E aí mãe, vamos lá realizar nosso sonho? Demorou, mas saiu, né? É isso, a gente tem aqui no canal do Jordão um sonho sonhado por muita gente. Esperei, tanto, 15 anos, mas graças a Deus, deixei que botar uma mulher no poder para poder eu receber minha chave de mulher para mulher. E tanto tempo depois, a gente está podendo ter a honra, a alegria de entregar o sonho de cada uma delas. E assim ficou pronto.